Música Candidata-se a presidência do MPLA Partido no poder, poderá ser liderado por uma mulher Hum, eu duvido que isso possa acontecer Do jeito que o MPLA é, duvido Mas antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir pra você Internauta, patriota, se inscreva no nosso canal Por favor, você que não é inscrito Por favor, deixa like e partilha Você que já tem feito isso, muito obrigado Você que está nos vendo a partir do Facebook, muito obrigado Pelas partilhas, like, siga a nossa página, ok Você que quer anunciar, denunciar e fechar Partilha com o nosso canal, eu sou você na descrição do vídeo Tem lá os contactos para isso Você que quer ajudar o nosso canal a crescer É só ir na descrição do nosso vídeo Tem lá o link para a doação Então sem mais blubas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia Olha, o Clube Carro Patrícia É uma notícia bombástica, tá? Filha de Neto, candidata-se a presidência do MPLA Partido do poder Poderá ser liderada por uma mulher Irene Alexandra da Silva Neto Filha de Antônio Agostinho Neto Primeiro presidente de Angola Poderá concorrer a presidência do MPLA Ao Congresso Ordinário Agendado para dezembro deste ano Para acabar com as políticas de visionistas Que destruíram a Unidade Interna Nacional Conforme revelações do porta-voz Da Fundação Agostinho Neto Arthur Queiroz No artigo produzido pelo Clube Capa Arthur Queiroz, igualmente jornalista Adianta que um grupo de notáveis do partido Decidiu convidar a médica Irene Neto A apresentar um Congresso de dezembro A uma moção de estratégia E a sua candidatura à liderança Queiroz alega que este dado Caiu como uma bomba na direção do MPLA No seu ponto de vista O convite a Irene Neto Deverá estar ligado por ela ser Filha do primeiro presidente de Angola Agostinho Neto Ela é do MPLA desde pequenininha E hoje é avô Nasceu e cresceu nas nossas fileiras Teve um gesto que mostra A sua fidelidade aos princípios e valores Do movimento Quando concluiu a sua especialidade médica Uma clínica Quando a sua vida pessoal E profissional estabilizou Fez saber ao líder do MPLA José Eduardo Santos Que estava disponível para desempenhar Qualquer missão Ou partido Ou no Estado Escreveu o jornalista Queiroz acorda que Ou melhor, recorda que O presidente José Eduardo Santos Incluiu Irene Neto Na lista dos deputados do MPLA Enquanto desempenhou a missão De deputada mostrou ser A política exêmea Promotora de relações cordiais Com todos os grupos parlamentares E cultura de estabilidade Mais tarde foi para o executivo E cumpriu as missões Que foi incumbida Em 2017 Deu lugar aos novos E já não fez parte Da lista dos deputados do MPLA Regressou a sua vida profissional Hoje apontada pelos que apoiam A sua candidatura como a única Que pode acabar com as políticas Divisionistas Que só construíram a unidade interna E nacional Irene Neto Não fez porta A seus apoiantes Nem a apresentação Deu uma moção De estratégia Nem encabeçada A uma lista Para a liderança do MPLA Uma mulher da presidência Da república Na dimensão da doutora Irene Dá-nos a garantia De regredos De estabilidade política E ao primado Da camaradagem Não podemos aceitar Um líder Que faz tudo Para destruir o MPLA Ela é dirigente certa Para repor o velho princípio O MPLA é o povo E o povo é o MPLA Se o general Miala Não forjar provas contra ela Como parece estar a fazer Com Alvo Boa Verde Neto Pode ser que os delegados Do congresso do MPLA Decidam mudar De líder E ao mesmo tempo Quem encabeça Quem encabeça de lista Nas próximas eleições Um líder Que para ganhar a dimensão política Está a destruir o seu partido E o país Quanto mais cedo sair do poder Melhor Escreveu o porta-voz Irene Neto Segundo Arthur Queiroz Tem sabedoria E experiência política Para desenvolver Ou para devolver o MPLA E o seu papel Insubstituível A sociedade angolana Desde logo Respeitando todos Os construtores da Angola Que hoje temos E não surgiu A geração espontânea Uma mulher Na presidência da república Pode devolver Aos angolanos A dignidade que lhes foge Desde 2017 O desafio está lançado Em dezembro Se verá Se triunfam As falsidades Ou as novidades Fonte E a Clube K Pontinete A pergunta que eu quero Perguntar O que a Irene Neto Já fez no país Ao não ser roubar O dinheiro do povo Só que A Angola 24 Trouxe outra notícia Dizendo que Militantes do MPLA Desmente a possibilidade De a Irene Neto Se candidatar A liderança do partido É basicamente isso O militante Do movimento popular De libertação De Angola O Ancana Oliveira Desmentiu Neste sábado Dia 9 de outubro Que a filha Agostinho Neto Do Agostinho Neto Antigo presidente angolano Irene Neto Se queira candidatar-se Para concorrer Aos mais altos cargos Do partido No poder É Angola Informações não oficialmente públicas Se não em maios restritos Apontam para acirradas lutas Entre grupos Que apoiam Múltiplas candidaturas E o dos Lourencistas Que defendem a candidatura única De acordo com a publicação Via WhatsApp De Angola Oliveira Também militante do MPLA As notícias postas a circular Pelo um portal de notícia E nas redes sociais Sobre a possibilidade De Irene Neto Membro do Bureal Político Do MPLA Candidatar-se à presidência Do partido Não correspondem à verdade O Ancana refere que Esta informação Foi assegurada Por uma fonte Dos camaradas Que avançou Ainda que os militantes Do MPLA Estão neste momento Empenhados Na eleição Dos primeiros secretários Províncias A subcomissão De candidaturas No exercício Das atribuições Assim conferidas Pelo ponto 6.1 Da metodologia geral De preparação E realização Do oito congresso Ordinário Do MPLA E no estrito Cumprimento Do artigo Cento e quatro Dos estatutos Do MPLA Recepciona As candidaturas Dos militantes Do MPLA Para a eleição Ao cargo De primeiro secretário Na província Que concorra Conforme O Ancana Oliveira Disse por outra Que a sua fonte Adiantou Que a exitosa Preparação Do oito congresso Ordinário Do MPLA Caminha satisfatoriamente E dentro dos prazos Definidos Irene Neto Filha do primeiro Presidente angolano E fundador da nação António Agostinho Neto Pode alegadamente Concorrer À liderança Do partido No poder No poder Em Angola MPLA Em cujo acto Eventualmente Também Defrontar O seu presidente João Lourenço No oito congresso Daquele partido Agendado Para a primeira Quinzena De dezembro De 2021 Para Além de Irene Neto As mesmas Informações Dão Ainda Conta Que Álvaro Manuel Boa Vida Neto Pode concorrer Com João Lourenço À presidência Do partido Já no próximo Congresso A ter lugar Em Luanda Informações Não oficialmente Públicas Se não Em meios Restritos Apontam Para acirradas Lutas Entre grupos Que apoiam Múltiplas Candidaturas E o dos Lourencistas Que defende Candidatura única E a família O vídeo de hoje foi esse Se as culturas sabem o que fazer Se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Comenta Porque isso é uma notícia Vocês não sabem Então sabem a parte de nós E tem notícia A nossa campanha Para aprender a família de Santos Para aprender a família de Neito A família de Lua continua Os nossos contatos Para a parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Nossos vídeos Que é muito importante Até o próximo vídeo Em MSTV A TV que chega até você A TV que não vai ajudar A nossa maniga